Brasileiro já deu para perceber que o clima entre os barcos foi bastante avistoso, até o Johnny deu água, eu vi que ganhava duas vezes, isso foi um ganho maravilhoso, pô, bapinético, né, pavou penalidade, pô, isso é inédito, pô, isso é inédito, só isso já vale. Ficou acertado que o ano que vem o Brasileiro é na gestão paulista, provavelmente eles vão levar a gente para Ilha Bela de novo, mas nós vamos, mas nós vamos, para que todo mundo se programe para a gente ter um Brasileiro melhor, o mais numeroso que nós tivemos aqui. Estamos velejando na melhor época do Rio de Janeiro, setembro, outubro, época do Rio é melhor, o clima é melhor, acabou, então, assim, pelo que eu vi, vocês fizeram as dez regatas, até o último dia, até a última regata tinha possibilidade de tripulações diferentes, levaram o campeonato, então, assim, isso é uma classe que está prosperando e uma classe que está funcionando bem. A gente está muito feliz e vai ser, o IAT está de portas abertas, cada vez mais para os verejadores, para a vela de confecção, para a vela de regata, foi tanto em monotipo, quanto em cruzeiro, e vocês todos estão perdidos. Parabéns para o trabalho.